Sem plano de saúde, quando Beatriz ou algum familiar precisam com urgência de um médico à noite, o jeito é procurar uma unidade de pronto atendimento, que na maioria das vezes não é perto de casa. A minha sobrinha, ela teve... ela estava gestante, teve um sangramento, passou mal, aí o posto não estava aberto, só até... era umas seis e meia. Aí a gente teve que ir para a UPA. Com crianças, a situação é mais desesperadora. E Manuel passou por isso há cerca de um ano com a filha, Marcele. Tive aqui correndo dois postos, nenhum desses, tudo fecharam. O único posto que consegui, mais ou menos, foi dar a UPA de Quaracê. Já a Nazaré é do município de Ponta de Pedras e, por lá, até no horário da manhã e da tarde, é difícil ter atendimento. Olha, a gente tem que pegar o barco para vir até aqui, em Belém, né? E através de encaminhamento. Só que nem o encaminhamento a gente está podendo pegar porque o posto não está funcionando. Para tentar facilitar o acompanhamento dos pacientes, principalmente de quem trabalha fora, o Ministério da Saúde anunciou um programa para estender o horário de funcionamento. A maioria das unidades, que funciona de segunda a sexta, de sete da manhã até cinco horas da tarde, poderá funcionar até às dez horas da noite. As unidades básicas de saúde, que são popularmente conhecidas como postos de saúde, são de responsabilidade das prefeituras, mas recebem apoio federal. As secretarias que estiverem interessadas na prorrogação do horário das unidades receberão este ano do governo 150 milhões de reais e, no ano que vem, 500 milhões de reais. As prefeituras são livres para aderir ao programa. As unidades que recebiam cerca de 21 mil passarão a receber 44 mil. Mas alguns critérios serão exigidos, como manter uma composição mínima das equipes com médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, além de ter um prontuário eletrônico implantado e atualizado. De acordo com o Ministério da Saúde, a medida pode ajudar, sobretudo, a melhorar as coberturas vacinais, consideradas baixas pelas autoridades sanitárias. O horário da noite privilegiaria outras populações também, por exemplo, os estudantes e outras pessoas que trabalham também, que só têm tempo pela noite. Então, muitas vezes, a gente precisa faltar a nossa atividade para poder vir se imunizar. Se o atendimento aí se estender aos horários a mais, vai ser legal. Se o atendimento aí se estender aos horários a mais, vai ser legal. Se o atendimento aí se estender aos horários a mais, vai ser legal.